Olá pessoal, essa é a música O Gavião e a Andorinha de Tião Guerreiro por Bardinho Uma música da década de 60 Lá no bairro onde eu moro A coisa vai ficar feia Ali mora uma andorinha Que tem dente e sobrancelha Também tem um gavião Que muito tempo odeia Na volta da meia-noite É que o tal gavião passeia É um gavião no chento Que anda de sapato e meia Também adivinha a chuva Sem que o ar diferenciea Não senta em galho seco Não deixa rastro na areia Eu tô vendo qualquer hora Gavião dormir na cadeia Andorinha tem quem manda E traz no pé da correia Quem governa é o Urutu Quem mora embaixo da teia Andorinha facilita O gavião não bobeia No meio da passarada Por sinal os dois prozeia Na festa dos passarinhos Os dois tavam de sapatos e os dois Tavam de pareia Os dois tavam de pareia Gavião tava contente De gravatinha vermelha Andorinha bem vestida Brinco de ouro na areia Brinco de ouro na areia Urutu chegou na festa Gavião perdeu a ceia Gavião saiu quebrado Arrastou as danadas Brinco de ouro na areia Brinco de ouro na areia Mancando da perna esquerda Igual um porco na peia Andorinha tá quietinha Não a voa e nem prozeia Urutu quando dá bote Pula certo e não parceia Segura um porco na areia E aí E aí E aí